Por pouco, ladrões não levaram a fiação elétrica de uma escola de natação em Londrina. Ô Laís Cardoso, a bandidagem tá de olho nas escolas. Tá praticamente tudo fechado, as escolas não trabalhando e os bandidos dando prejuízo ainda. Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos. Exatamente isso. Eles estão aproveitando realmente que essas escolas estão fechadas. E dessa vez, isso aconteceu em uma escola de natação. Dá pra perceber aí pelas câmeras de segurança que esses três homens chegam em um veículo. Um deles, inclusive, fica ali disfarçando, olhando o painel do carro. Logo em seguida, eles descem pra cometer aí esse furto. E do lado de dentro, já começam a mexer ali na fiação pra tentar levar toda a fiação dessa escola de natação. Até porque a gente sabe que é um crime que tá sendo recorrente aqui em Londrina. Mas dessa vez, Riva, não deu certo. Porque disparou o alarme, eles se assustaram e saíram correndo. Agora, né, a polícia tá atrás dessas pessoas que participaram aí dessa tentativa de furto. E quem tiver alguma informação, pode fazer uma denúncia através do 181. É, os crimes contra o patrimônio no estado do Paraná. Furto e roubo são cinco a cada hora. É assim que acontece diariamente em todo o nosso estado. Mas aí deu pra flagrar. E o bandido percebeu que tava sendo vigiado. Daquela olhada pra câmera assim, do tipo, Ih, me lasquei. A polícia agora tá atrás de identificar. Ô, Laís, rapidinho. Você tá num lugar que, confesso, a primeira vez, pelo menos dessa posição, que você está mostrando pra gente. Onde é que você tá aí, Londrina? Olha, a gente tava querendo surpreender mesmo, viu, Riva? Combinamos de vir aqui pro aterro do Lago Igapó, que é um lugar bem bonito aqui na cidade. As pessoas fazem bastante exercício físico, praticam atividades por aqui. E agora a gente falou sobre essa liberação também do prefeito. Então as pessoas estão podendo realmente frequentar esses parques. E é um local muito bonito, principalmente quando o dia tá amanhecendo por aqui, né? Você mostra direitinho pra gente. É só pra eu saber mesmo onde tava. Imaginei que fosse o Igapó, mas de um outro ângulo, que a gente nunca tinha visto aqui no programa. Valeu, Laís!